Já está em Diário da República decretada pelo Governo a extinção de fundações e a redução dos apoios públicos. No total são 52 as fundações que vão ver as suas verbas a serem reduzidas em 30%. A Casa da Música, a Fundação de Serralves ou a Fundação Gilienes são alguns dos exemplos. Nós temos alguma revolta e alguma indignação. É que são fundações que prestam serviços sociais às populações, da qual o dinheiro que é transferido, o dinheiro público, é dinheiro das autarquias locais. O Estado não põe aqui um cêntimo. E aquilo que nós verificamos é que o Estado nas suas fundações praticamente não mexe. E nas fundações que têm a ver com as autarquias que prestam o serviço às populações de ensino da música na área social, como por exemplo o caso da Fundação Gilienes, em que temos uma fundação que preserva um património coletivo, que é o Navio, um navio-museu, e que também somos obrigados a reduzir em 30% a nossa definição. Situação que tem desagradado os autarquias de todo o país. E para o Presidente da Câmara de Viana do Castelo, este é um processo que diz não ter sido devidamente analisado pelo Governo. Nós vamos também reclamar desta decisão. Aliás, já reclamamos da avaliação e aquilo que nos foi informado através dos serviços técnicos da setaria de Estado é que estas nossas reclamações ainda não foram avaliadas. Ou seja, o Governo publica uma resolução sem ter avaliado as reclamações das pessoas. Ou seja, enfim, como se este contraditório fosse um faz de conta. Tendo em conta que várias das fundações propostas para extinção ou para redução de financiamento são municipais, as autarquias dispõem agora de um prazo de 10 dias para reclamarem de decisão governativa.